Tira uma entoada pra nós aí, vai Tá uma entoada, é? É A roca está do lado, tira aí Vou tirar outra Você tira uma, tira outra Vai, tira logo a sua O nome dela? É a Dona Iracema Pera aí, vou fazer aqui o... Chobra bota e cuida A senhora viveu, né? Tô aqui na feira livre E um verso eu vou soltar Encontrei com Dona Iracema Que uma pra mim vai cantar Sou cantor e aboiador Não deixo meu verso errar Chama! Cuida! A senhora agora! Quando eu era pequeno Que vestia a camisão Papai tentou em me botar Não veio de aducação Mas eu só pedi a ele Chapéu de corrigibão Oh vida de gado Oh ei ei Menina, me solta o verso Que eu quero me divertir Moro na terra do gado Lá na fazenda tiguir Quando chova, a terra é mole Cuidado pra não cair Oh vida de gado Oh ei ei Tiro o leite, salta a vaca E levo o pão e ver nada Mamãe fica me esperando Preparando uma colhada Eu dou um pequeno aboio Acordando a minha amada Oh vida de gado Oh ei ei Menina, me solta o verso Que eu quero me divertir Moro na terra do gado Lá na fazenda tiguir Quando chova, a terra é mole Cuidado pra não cair Oh vida de gado Oh ei ei Oh vida de gado Oh vida de gado Eita Estorado É É isso aí